Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos aprendendo nesses dias E aprendendo de novo a viver segundo a lei do reino de Deus A carta magna do reino de Deus que é o sermão da montanha Dois pontos importantes para nós vivermos hoje Você pode verificar que existe uma, vamos dizer assim, uma escala da inimizade Existe a inimizade do ódio declarado Até chegar a inimizade da antipatia Toda essa escala vem a ser superada Quando nós olhamos para o Pai do Céu A perfeição do Pai do Céu é a perfeição do amor Deus não é perfeccionista no sentido de detalhes Mas Deus ama E amando esta sua perfeição Transforma o relacionamento entre as pessoas Entre as pessoas justamente porque Ele Transforma o relacionamento que tem Com estas pessoas, as suas criaturas Deus é misericórdia Deus é perdão Se eu simplesmente sou um cumpridor de obrigações Faço as coisas que todos fazem Obedeço as leis Mas eu não dou aquele mais Aquele acréscimo que é próprio do cristão Não evangelizarei Não comunicarei vida às outras pessoas Elas não serão transformadas Através da minha presença Que não é para ser somente presença Há de ser também testemunho Para que as pessoas se transformem Através do nosso modo de viver Inimizade Agora vem o outro ponto Exercício do perdão É necessário exercitar-se no perdão Aprender a perdoar Aprender a dar o perdão Aprender a pedir o perdão Perfeição que vem de Deus Que o Senhor nos ajude a caminhar nessa direção Palavra de vida eterna Aprender a perdoada 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 Aprender a perdoada